Olá família, bom dia! Então, primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não conhece o meu trabalho, eu trago conteúdo aqui no YouTube sobre a depósito de bebida, distribuidora. Eu mostro um pouco da realidade, um passo a passo, eu dou dicas, incentivo a vocês a abrirem o seu negócio próprio, beleza? Então, nesse vídeo, eu queria mostrar para vocês um gelo que agora eu vou começar a vender aqui na loja. Chegou para mim ontem, beleza? Um gelo diferenciado, um pouquinho melhor. Eu estava trabalhando com outro gelo, que eu vou continuar trabalhando, mas eu quero ter dois padrões, beleza? Para atender todo o público possível. Isso é muito bacana e eu quero apresentar a vocês. Lembrando, eu postei já sobre esse gelo no meu Instagram. Então, se você não segue, o terceiro link da descrição é para você estar podendo seguir, tá rapaziada? E lá você consegue ver algumas coisas em primeira mão, antes de eu colocar no YouTube. Então, dá uma olhadinha no Instagram, é bem bacana, vai valer muito a pena. Então, hoje é domingo, rapaziada. Estou gravando esse vídeo cedo, vou estar postando cedo logo para vocês. Aproveitar que já está aberto, porém o movimento está um pouco fraco, por conta que está chovendo. Então, vou aproveitar para gravar vídeo e soltar aí durante o dia, beleza? Prateleiras, rapaziada, de ontem estão bem furadas, como vocês podem ver aí. Acabou muita mercadoria. O galpão, cara, está bem vazio. Esse lado aqui, como vocês sabem, está bem vazio. Olha isso, cara. Está muito vazio. Estou pensando em pegar essas bramas do Plum Out e colocar do lado dessa Ecobee. Porque a Império acabou, então está ficando aquele buraco. Eu estou pensando em fazer isso. A prateleira de vinho está bem vazia, como vocês podem ver. Bem vazinha mesmo. Vamos ter que, ao decorrer da semana, voltar a comprar e encher as prateleiras de novo, rapaziada. Porque passou em Natal, Ano Novo, vendemos muito. E isso que importa, né, rapaziada? Acredito que é uma das coisas mais importantes. Quando você vê tudo vazio, significa que está vendendo, beleza? E o gelo, rapaziada? Parar de enrolar vocês. Chegou para mim ontem, tá? Vou mostrar aqui, ó. Pera, deixa eu abrir desse lado aqui. Chegou para mim, rapaziada. Esse gelo aqui, ó, gelo brusque, cubos e escamas. Gelo bifiltrado, mantém a temperatura de 15 graus, 4 quilos. Lembrando, esse telefone aqui, não adianta vocês ligarem, porque é do meu estado, tá bom? É o telefone do rapaz. Só se você for daqui do Espírito Santo e quiser revender. Aí você liga para esse número aqui que eles entregam para você, tá? Então aqui, ó, ele tem uma alça, rapaziada. É bem diferenciado. É 4 quilos de gelo. É, achei muito bacana essa ideia, esse formato de gelo, beleza? Meu cliente, rapaziada, é, voltando a falar, é um gelo filtrado muito bacana, rapaziada. Que dá para você tomar o seu gin, tomar tudo. É, eu fiquei sem gelo ontem pela manhã. Aí o meu fornecedor não ia conseguir trazer. Porque eu compro esse gelo aqui, rapaziada, ó, de 10 quilos, tá bom? E ele não ia conseguir trazer. Aí eu falei, pô, para mim não ficar assim, eu tenho que correr atrás de outro. Aí um colega meu me indicou esse daqui. Fui pedir 30 pacotes dele para me fazer um teste. Lembrando, ele saiu para mim a 5 reais, tá bom? Cada pacotinho. É, achei o valor bem interessante. Dá para me vender aí a 9 reais. É, vou vender a 9. Não vou vender a 10, vou vender a 9. Porque 10 reais eu tenho outro gelo, rapaziada. A 10 reais eu tenho esse gelo aqui de 10 quilos, que não é filtrado, que é escama, tá, rapaziada? Ele é 10 reais, 10 quilos. E chegou essa novidade para mim, ó. Gelo de coco, rapaziada, ó. O melhor. Brusque. Cubos de água de coco 100% natural. E, cara, diferente daquele outro que eu tinha, esse aqui é 1 quilo, rapaziada. Então, o que acontece? Eu já vendi um ontem, tá? Eu não experimentei, levei um para casa ontem para experimentar. Acabou que eu não experimentei. E, assim, acredito que deve ser muito bom, rapaziada. Porque o tamanho da pedra é ideal. Olha aí o tamanho das pedras. Não está quebrado. E ele vem com pegador, rapaziada. Olha isso, cara. O pegador, que é para você estar pegando as pedrinhas de gelo de uma melhor forma. E qual o valor que saiu para mim, rapaziada? Isso que importa. O pacotinho de 1 quilo saiu para mim a 12 reais, tá? E quanto que eu vou vender? Vou vender a 20 reais, ganhar 8 reais a margem de lucro nesse gelo de coco. Já vendi um ontem. Acabou de chegar, a cliente veio, falei, ó. Chegou gelinho de coco aí, 1 quilo, 20 reais. A cliente comprou na hora, rapaziada. Então, não tem segredo. Eu gelo meus gelos. Eu gelo meus gelos, ó. Eu mantenho meus gelos no freezer da Consul. Esse freezer aqui, que vocês já estão acostumados, tá bom? Então, ele fica, ele tá na temperatura máxima dele, que eu deixei. Não há necessidade, se eu deixar no mínimo, mantém. Só que ontem, eu tava com um problema, que toda vez que eu botava gelo e o gelo vinha meio descongelado, vazava e encheu o fundo do freezer e congelava. Aí eu não tava conseguindo tirar o gelo. É, o que que eu fiz? Agora, toda vez que o gelo vem, eu vejo se não tem água no fundo do pacote. Deixo no máximo, que aí eu coloco e não tem chance de vazar, não derrete. Aí, na hora de tirar o gelo, eu consigo. Fica bem legal. Mas, assim, fiquei muito feliz, rapaziada, com esse gelo. Mas, por essa alça, olha só que praticidade, rapaziada. Como é que você segura o gelo. Muito bacana. Vale tanto pra ele, quanto o gelo de coco. Chama muita atenção. Achei que é muito bacana mesmo. E o valor, bem legal e bem acessível. Paguei R$5,00 nesse e R$12,00 nesse. Vou vender a R$9,00. Vou vender a R$20,00, beleza? Manter uma margem de lucro até bacana. E o outro, grandão, vou continuar vendendo a R$10,00. Tô pagando R$7,00, um pouquinho caro. Vou correr atrás de um valor mais barato, tá, rapaziada? Lembrando vocês, só tava esperando passar esse Natal. Vou falar com o rapaz, se ele não conseguir abaixar o valor pra mim, vou ter que ir atrás de um gelo de outra marca e mais barato. Porque R$7,00 eu tô pagando caro, tá bom? Eu só mantive porque eu não tive tempo de ir atrás de fornecedor. Agora, passou as datas de festividade, vou poder estar correndo atrás de fornecedor. E o bacana do gelo de coco é que eu vendo com isso aqui, ó. Com uísque, rapaziada. Vocês estão ligados que eu tô vendendo muito uísque ultimamente. Posto vídeo direto aí de caixa fechada. Jack Daniels mesmo aí. Eu tô com bem pouco Jack Daniels. É, ó. Red Label, tô com seis garrafas só. Ballantines. Ó, o grandão só tem uma. Cavalo branco, eu tenho quatro aqui, mas eu tenho duas caixas fechadas lá. Ou de pau também tenho. E assim, eu tô vendendo bastante uísque, então eu tenho que focar nessa parada do gelo. E eles vendem gelo saborizado também. Aquele mesmo gelo, acho que eles vendem de maracujá e de morango. E eu vou comprar também. Ontem, o rapaz, como eu pedi em cima da hora, eu não conhecia eles, peguei o contato e mandei mensagem ontem pra eles. Eles só tinham seis pacotinhos de gelo de coco pra me fornecer e o gelo normal. Então eu peguei os seis. Mas já falei com a menina, vou pedir vinte pacotes de gelo de um quilo, tá? Por volta de terça-feira, vinte pacotes. E vou pedir já de maracujá e dos outros sabores tudo. Já vou deixar estocado ali pronto pro final de semana, que é o que importa, rapaziada. Uma dica bem preciosa e bem bacana pra vocês aí. Pra quem tá querendo vender uísque, rapaziada. Vender em maior quantidade, assim. Fazer uma... Agregar o valor no seu uísque. Porque o rapaz chega e compra uísque, eu já ofereço. Tem uma aguinha de coco ali de extrema qualidade. O cara leva, velho. Porque o cara que paga cento e trinta, cento e cinquenta numa garrafa, ele paga vinte reais num saquinho de água de coco sem chorar, sem nada, rapaziada. E por ser um quilo, ser na alça, vem com aquele pegador, agrega muito valor no produto. A galera gosta demais, rapaziada. Então, assim, peguei seis pacotes, vendi um. Peguei um pra mim, vou deixar quatro ali. Terça-feira eu peço mais, vou ver se hoje vende. Mas como hoje é domingo e eu fecho cedo, não sei se vai conseguir vender, beleza, rapaziada? Mas, assim, o estoque tá bem baixo, como vocês podem ver. Essa semana aí vai ter muito vídeo bacana. Vou correr atrás de mercadoria pra vocês, pra mim, no caso. Mas pra mostrar a vocês, que eu gosto de mostrar... Deixa eu acender essa luz aqui. É, era aqui, rapaziada. Tem que encher ela também. Acabou muita coisa, acabou a chincha. Eu sei que acabou a chincha. Tá acabando o Campari, que é essa bebida ali, ó, bem cara. Acabou também... É, Jurubeba eu comprei, mas já vendeu três garrafas. Jurubeba Leão do Norte, que é uma bebidinha. Chegou pra mim sábado. Eu não sei se vende aí na... Essa aqui é da Leão do Norte, tá? Existe uma Jurubeba da Regiane. Eu não sei se vocês vendem Jurubeba, mas aqui vende. E eu tenho bastante produto diferente nesse sentido, porque atrai muito cliente. Então, velho, isso que eu falo. E essas dicas, rapaziada, além de eu passar aqui no meu treinamento, no meu curso, onde eu ensino as pessoas a abrirem uma distribuidora, eu ensino sobre essas bebidas, ter um diferencial, onde eu tenho lista de fornecedor que envia bebidas para todo o Brasil, beleza? Eu tenho fornecedor de todo o estado. Vai abrir vagas, tá? Não sei se é mês que vem, se é no outro. Ainda não tenho previsão. Então, a gente, final do ano, estava com a turma, fechamos as vagas, tá bom? Somos 50 alunos, se eu não me engano. E as aulas vão continuar agora, começo dessa semana. Eu fiquei aí uma ou duas semanas sem postar nada no treinamento por conta do Natal e do Ano Novo. Mas agora vai voltar ao normal, beleza? Então, quem tiver interesse no treinamento, quiser entrar na lista de espera aí, pode me mandar uma mensagem no Instagram, perguntar sobre o treinamento, como vai funcionar, valores. Eu já passo tudo certinho, tá bom, rapaziada? Mas assim, não tem previsão ainda para a galera que me pergunta nos comentários, tá? Ontem, rapaziada, eu provei uma cerveja. Aquela ali, ó. Tá até suja lá de trás, porque eu peguei da frente. Ela é de framboesa. Não gostei muito, achei muito azedo. Tem vários tipos de cerveja. Tá vendendo, tá, rapaziada? Tinha parado de vender, mas agora tá vendendo. Mas acredito que eu não vou comprar mais esse produto. Vai ser um produto que eu não vou investir mais, porque demora muito para sair. E o produto que demora muito para sair, não tem o porquê ficar investindo, tá? Então, eu tenho muitas dicas aqui no canal, que vocês podem estar vendo. O pessoal que está chegando nesse vídeo aí não conhece o nosso trabalho. Eu peço que se inscreva no canal, beleza? Deixe o like, lembrando, lembrando a galera que o terceiro link da descrição é o meu Instagram, o segundo, o grupo do WhatsApp e o primeiro, um desconto de 50% para você adquirir a maquininha do Mercado Pago para aceitar cartão de crédito e débito na sua loja. Lembrando, toda vez que você passa o cartão e é aprovado, o dinheiro fica disponível na hora para você estar utilizando para comprar mais mercadoria. Então, essa é a vantagem, beleza? Então, rapaziada, é isso. Mais um vídeo para vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!